Flagrantes de aglomeração no fim de semana aqui em Belo Horizonte. Sem se importar com a transmissão do novo coronavírus ou com as leis, centenas de jovens tomaram as ruas para beber, se exibir e dançar. No bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, a multidão toma conta da rua. Ninguém usa máscara. Os vídeos registram a música alta. Os carros passam com dificuldade no meio das pessoas. Nesse flagrante, o motorista dirige devagar, enquanto mulheres se exibem sentadas nas janelas e em pé no teto solar. Nessa outra cena, o piloto da moto carrega duas passageiras. Tudo acontece nas proximidades da Praça do Cardoso. Quinze dias atrás, o jornalismo da Record TV Minas denunciou a mesma situação no bairro. Os moradores afirmam que as músicas no volume máximo embalam o consumo de álcool e drogas. Nas imagens da época, também é possível observar a presença de vendedores ambulantes trabalhando na festa ilegal, exatamente como agora. Neste fim de semana, também houve flagrante de aglomeração no bairro Glória, região noroeste da capital. As pessoas tomam parte da rua e não usam máscaras. Comportamento que é proibido por leis municipais, estaduais e federais, por causa da pandemia de Covid-19.